Beleza, desenvoltura e simpatia. Hoje o programa OVT acompanha o MIS Itapema 2014 aqui no Indaiá. Acompanhem conosco. MIS Itapema 2014 Morar em um condomínio como Caledônia é sentir a liberdade e segurança ao mesmo tempo, em contato direto com uma natureza exuberante, com múltiplas opções de lazer. Venha conhecer o Caledônia e surpreender-se. Para maiores informações, acesse www.condominiocaledônia.com.br Espaço Casa é uma das únicas empresas que monta mobília inteligente, onde junta a qualidade dos móveis planejados com os móveis sob medida, fazendo com que seu móvel se ajuste a qualquer espaço sem perder a beleza. Além do bom atendimento, os preços da Espaço Casa são super acessíveis. Não perca tempo e visite a Espaço Casa, Rua Leopoldo Leite, continuação da Rua Biguassu, número 58 Camboriú. Telefone para contato 3365 1204. A Microway oferece mais de 70 cursos em 6 áreas da tecnologia da informação. Operador de computador, administrativo secretariado, projetista digital, design gráfico e programação, montagem e manutenção de computadores, notebooks e redes. Com uma metodologia exclusiva de ensino, Dual System, proporciona o início imediato, horários flexíveis, atendimento personalizado, material de revisão e certificado de conclusão. Venha conferir nossos cursos, treinamentos e ferramentas de suporte escolar. Vamos falar de beleza? Lady VIP Marcos Cabelereiro, há 19 anos fazendo a sua cabeça. Lady VIP oferece especialização em design de sobrancelha, maquiagem definitiva, entre outros serviços, como manicure, pedicure e depilação. Fora isso, produção completa para os seus cabelos. Conheça o Lady VIP, Rua Coronel Benjamin Vieira, número 50, Sala 10, Centro de Camboriú. Telefone para contato 3365 5212. Olá pessoal, estamos aqui com Jaque Rosa, ela que é assessora de imprensa da Carla Vívia e também jornalista. Jaque, o que mais você faz? Eu faço tanta coisa, Ari. Além de estar aqui para julgar as missas, eu tenho um jornal, que é o Jornal da Jaque, tem 23 anos. Sou colunista da revista Bem-Estar e do Hello Magazine de Blumenau. Jaque, hoje vocês estarão vestindo todas as candidatas, né? Sim, sim, elas estiveram no ateliê na segunda-feira, escolhendo seus trajes. São candidatas bastante bonitas. Eu vi apenas 11, me parece que é 12 ou 13, eu não tenho certeza, que uma ou duas delas iam à noite no ateliê, eu não acompanhei. Mas as 11 que eu vi, mas todas estarão vestindo Carla Vívia, a Manuela que apresenta o evento vai estar vestindo Carla Vívia. E estou vendo aqui os outros looks do ateliê também, fico feliz com isso. Qual a perspectiva de vocês para o Miss Santa Catarina? Estão já sendo confeccionados novos vestidos? Sim, a perspectiva são as melhores, né? Nós vamos vestir esse ano todas as candidatas eleitas agora nos municípios, Ari, para o Miss Santa Catarina. A Carla está lá a todo vapor e, por certo, não está aqui hoje por causa disso, mas eu vou estar aí e depois mostro de tudo para vocês também, né? Continuo, como sempre, com muito glamour e belezando mais ainda as meninas, né? Muito obrigada, Jaque. Obrigada também, quero agradecer ao programa Loft, vocês são sempre muito carinhosos comigo, com a Carla, com todo mundo. Parabéns pelo trabalho de vocês, obrigada. Estamos aqui com o André Bresson, ele que é secretário de Turismo e Desenvolvimento de Itapema. E vamos entrevistá-lo agora. André, qual a importância de um concurso de beleza como Miss Itapema? Eu acho que é importante para valorizar a beleza das meninas aqui da nossa cidade e também para escolher uma representante que irá para concorrer ao Miss Santa Catarina e, quem sabe, ao Miss Brasil, Miss Universo e vai levar o nosso nome para o mundo. André, nós desejamos boa sorte à Itapema no Miss Santa Catarina. Também agradeço a atenção de vocês, obrigado. Além de beleza, glamour, o evento também traz cultura. Enquanto as meninas estão se arrumando, estamos aqui ao som de saxofone e violão. Pessoal, estamos aqui com o prefeito de Itapema, o Rodrigo Bolinha, e vamos entrevistá-lo agora um pouco mais sobre o Miss. Seu Rodrigo, qual a importância de um evento de beleza para a cidade, como o Miss Itapema? Primeiramente, é dizer que Itapema já tem uma tradição de Miss, né? Por duas oportunidades, Itapema teve duas Miss Santa Catarina, né? Em 86 com a Ivana Raquel, em 2012 com a Manuela Deschamps. Então, isso é uma grande importância. Também é questão turística na cidade, que tem esse grande potencial turístico e ter um evento Miss, e ter uma pessoa que representa a beleza, né? E leve o nome do nosso município para Santa Catarina e sequer para o Brasil, é de suma importância e com certeza ter um apoio nosso. E desejo aí, eu mando aí um belo reinado aí de Miss, e que com certeza Itapema será bem representada. Muito obrigada e parabéns pelo evento. Eu agradeço a oportunidade. E ao Loft, um abraço a todos. Estamos aqui com a vencedora, Amanda Carolina Neves, ela que é Miss Itapema 2014. Vamos conversar um pouco sobre a experiência dela que está começando, né? Amanda, qual o sentimento agora? Como você está se sentindo? Estou muito, muito feliz, porque eu moro aqui há 21 anos, então isso para mim é incrível, assim, representar a cidade em um evento estadual é ótimo. Desejo sorte para você, que também tem como caminho dela, se Deus quiser, também como Miss Santa Catarina. Obrigada. Falando em beleza e glamour, agora estou aqui ao lado delas, elas que são Misses, Miss Santa Catarina 2012, Manuela Deschamps e Miss Brasil 2012, Gabriela Marcos. Então, Manuela, como é estar nos bastidores agora? Já passou pela ideia de Miss, hoje está organizando o Miss Itapema. O que te incentivou a estar promovendo esse evento? Então, depois de participar, né, de ter representado Santa Catarina no Miss Brasil, eu me apaixonei por esse mundo Miss e vinha sempre acompanhando vários concursos. e partiu da Secretaria de Turismo de Itapema o convite para eu estar organizando o Miss Itapema. E eu posso dizer, assim, que o mesmo frio na barriga que a gente sente quando pisa na passarela como Miss, a gente põe duas vezes, assim, pior quando a gente está organizando. Não sabemos qual a maior responsabilidade, né, estar promovendo um evento desse ou estar representando o Estado, né? Você, Gabriela Marcos, representou o Brasil. Como foi essa sua experiência de estar com a responsabilidade de uma faixa nacional? É, com certeza é um grande peso representar todo o nosso país. Eu sou gaúcha, representei o Rio Grande do Sul e depois disso fui eleita, então, a Miss Brasil 2012. Mas é uma experiência incrível, um ano maravilhoso, que a gente tem oportunidade de viajar, conhecer um pouco do nosso país. Fiz várias amizades, a exemplo, a Manuela, que é uma super amiga minha, que eu vou levar para sempre aí por anos e anos. E foi um ano que eu vou lembrar para sempre com muito carinho, porque eu sempre penso assim, nesse ano de Miss Brasil, poxa, eu fui a única menina do Brasil inteiro a poder carregar essa faixa, então eu tenho que estar muito honrada e me sentir iluminada por Deus, por ter tido esse privilégio de representar o nosso país. Por sinal, as duas representaram muito bem, foram nomes que realmente vão ficar marcados. A beleza está à nossa frente, com certeza. Desejo vocês sucesso, tanto nas suas carreiras. Manuela, sucesso com a nova Miss e que vocês tenham uma boa colocação no Miss Santa Catarina 2014. Obrigada. Pode ter certeza que a Manuela vai cuidar muito bem dessa Miss, vai colocar ela para malhar, vai colocar ela para desfilar e com certeza ela vai representar muito bem. E quem sabe aí não vai sair a Miss Santa Catarina 2014. Amanda só está começando a conhecer o mundo de Miss, então. Verdade, o mundo de Miss não é nada fácil, não. Não tem, lógico, tem o glamour, tudo, mas tem que ter muito pé no chão, muita atitude, personalidade, porque a estrada é longa e, olha, não é nada fácil, hein. Obstáculos são grandes, mas a gente consegue passar por isso. Com certeza. O programa Loft vai para um breve comercial. Logo voltamos, fique conosco. Seja Loft! Doutor Renato Fuller, um dentista preparado para várias situações. Ortodontia, próteses, estética, clínica geral, clareamento a laser, tratamento de canal com especialista e um tratamento de alta qualidade em implantes. Há mais de 20 anos de experiência, 18 anos fazendo sorriso de camburiu. Visite e tenha mais informações. A Microway, com a sua metodologia exclusiva de ensino Dual System, oferece o início imediato, horários flexíveis, atendimento personalizado, material de revisão e certificado de conclusão. Em 2014, a Microway completa 9 anos e com novidades. Idiomas, robótica, Lego, programas gênios, plataforma de reforços escolar totalmente interativa e o clube do aluno. Venha conferir nossos cursos, treinamentos e ferramentas de suporte escolar. Está procurando um look novo para você? Ou um presente para dar a alguém? Pensou em moda? Pensou em Maíra Modas, a loja Maíra Modas, e um pouco da nova coleção Outono Inverno. A loja delas fica na rua José Francisco Bernardes, no número 914. O telefone para contato é o 3365-5219. Morar em um condomínio como o Caledônia é sentir a liberdade e segurança ao mesmo tempo, em contato direto com uma natureza exuberante, com múltiplas opções de lazer. Venha conhecer o Caledônia e surpreender-se. Para maiores informações, acesse www.condominiocaledônia.com.br. Você está procurando um pet shop para o seu melhor amiguinho? Hoje o programa Loft vai dar uma dica especial para quem mora em Camboriú. O pet shop Amigo Bicho possui um serviço completo de atendimento para o seu pet. Banho e tosa com o serviço de Levitraz, as melhores marcas de rações, medicamentos, vacinas, um consultório veterinário com a profissional, a doutora Paula Piper. Você já pensou fazer uma lipo sem corte? Então, é possível agora na clínica em Cópore. Olá pessoal, estamos aqui na clínica de estética em Cópore com a Priscila, que é proprietária. Iremos entrevistá-la sobre um pouco mais dos serviços que elas oferecem. Priscila, vocês fazem a lipo sem corte, né? Como funciona? A lipo sem corte é um aparelho de ultrassom focado, onde a gente vai passando pela área a ser tratada. E na mesma sessão, a gente consegue reduzir de 1 a 5 centímetros por sessão. Como que acontece essa técnica? O aparelho, ele faz uma implosão das células de gordura, e onde a gordura é encaminhada para a corrente sanguínea, sendo metabolizada pelo fígado. É muito importante lembrar que é necessário uma atividade física depois para ajudar nessa metabolização da gordura. Tem alguém que não possa fazer, tem alguma restrição para o paciente? Pessoas com marca-passo ou algum implante metálico na região. Pessoas que têm colesterol muito alto, né? Pessoas com pressão alta também, que não esteja controlada. Essas pessoas a gente tem que tomar o maior cuidado. E mais ou menos quanto tempo demora a sessão de lipo sem corte? Uma hora por sessão. Pessoal, não adianta também querer fazer a lipo sem fazer uma dieta, né? Além da dieta, também tem alguma outra coisa que possa ser indicada? A dieta, ela é extremamente importante dentro de um tratamento estético, como também atividade física. Nesse tratamento da lipo sem corte, a pessoa precisa diminuir consideravelmente a ingestão de gorduras, tanto antes quanto após o tratamento. Por quê? Para não aumentar a taxa de colesterol, já que a gordura vai estar sendo toda metabolizada pelo fígado. E a atividade física, pode ser feita a lipo? Pode ser feita normalmente ou tem uma... Normalmente, deve ser feito após o procedimento. Pessoal, agora que a gente já conheceu um pouco mais sobre a lipo sem corte, vamos conhecer os demais tratamentos que a clínica Incorporia oferece para vocês. Vem com a gente! Enfim, vamos conhecer a lipo sem corte, né? Priscila, como que funciona essa lipo? Bom, a gente usa o gel neutro como condutor, meio condutor, né? A pessoa não sente dor. Priscila, vocês também têm outro tratamento para redução de medidas, né? Qual seria esse? Além do Ecos, que é um aparelho de terapia combinada, que combina ultrassom com corrente elétrica, nós temos também a radiofrequência, que além de potencializar o tratamento da lipo sem corte, ela trata também a flacidez de pele. Então, é o único aparelho que nós vamos conseguir tratar a flacidez de pele. Bem, age pelo fato do aquecimento que ele faz, ele age na gordura localizada, na celulite, enfim, fazendo a lipólise, que é transformando toda essa nossa gordura em energia para o nosso corpo queimar. Pessoal, vamos entrar agora em uma sala, onde a Priscila já está fazendo um tratamento facial. Vamos ver o que ela está fazendo, né? Priscila, qual seria esse tratamento? Dentre vários tratamentos faciais, a gente tem o pilim de diamante. O pilim de diamante, ele faz toda a renovação celular, ele tira todas as células mortas. Então, ele é muito bom para rejuvenescimento, para tratar manchas superficiais. E ainda, além disso, ele promove novas fibras de colágeno. Então, ele é bom tanto para cicatrizes de acne, porque ele faz o afinamento da pele, para rejuvenescimento, porque ele estimula essas fibras de colágeno e elastina, e para manchas superficiais também. Além desse tratamento, tem outros tratamentos também que você faz na face, né? Quais seriam eles? A gente usa bastante pinhos químicos, que são os ácidos. A própria radiofrequência, que vai trabalhar bastante no rejuvenescimento, hoje é o mais procurado, é a radiofrequência, para rejuvenescimento, linhas de expressão, flacidez de pele. É o conjunto de todos esses tratamentos que nós conseguimos resultados satisfatórios. Muito obrigada, Priscila, por estar nos atendendo aqui. Com certeza, iremos voltar para fazer a entrevista, e eu, particularmente, irei voltar para fazer os tratamentos, né? Obrigada pela oportunidade, e eu ficarei imensamente feliz em te atender. Muito obrigada. Pessoal, vocês gostaram da clínica em Corpore? Então venham visitar e saber um pouco mais de cada tratamento. É na rua Guaraparim, número 359, bairro Tabuleiro, em Camboriú. E o telefone para contato está aqui na telinha. Vamos para um breve comercial. Não saia daí! Vou falar agora de uma equipe formada por profissionais no desenvolvimento de comportamentos que asseguram a mobilidade adequada com o uso de veículos motorizados. Chique, hein? Sabe de onde eu estou falando? Da Autoescola Leo. Uma das autoescolas mais conceituadas aqui de Camboriú, com atendimento personalizado. A Microway oferece mais de 70 cursos em 6 áreas da tecnologia da informação. Operador de computador, administrativo secretariado, projetista digital, design gráfico e programação, montagem e manutenção de computadores, notebooks e redes. Com uma metodologia exclusiva de ensino Dual System, proporciona o início imediato, horários flexíveis, atendimento personalizado, material de revisão e certificado de conclusão. Venha conferir nossos cursos, treinamentos e ferramentas de suporte escolar. Você está procurando variedade em fruta, verduras e legumes? Então conheça a Sacolão Elite. Há mais de nove anos no mercado, com atendimento completo para hotéis, bares e restaurantes. Produtos fresquinhos e de qualidade todos os dias. Então conheça e visite Sacolão Elite, na Rua Angelina, número 260. Telefone para contato 3363-6508. Hoje o programa Loft está aqui no Caledonia Private Village e a gente veio fazer a cobertura completa do Caledonia Off-Road. Esse evento cheio de adrenalina e aventura. Então fique com a gente do programa Loft que a gente vai mostrar tudinho o que está acontecendo aqui para vocês. O programa Loft vai conversar com ela agora, a Gabriele Lafitte. A Gabriele que é uma das responsáveis aqui pela Gela Fit. Tudo bom, Gabriele? Tudo certinho, Fabrice. Com você? Comigo tudo ótimo. E claro, é uma grande honra estar aqui conversando contigo novamente. Gabi, todos conhecem a marca Gela Fit. E essa é uma marca que está há 30 anos no mercado. E qual foi o diferencial para estar tanto tempo aí com o pessoal? É assim, a gente tem aí um pilar familiar muito fortalecido. E eu acho que, sem dúvida, isso é um dos grandes diferenciais da nossa empresa. A gente fala muito em uma filosofia. Então hoje eu sou terceira geração que já trabalha na Gela Fit. E são assim, 30 anos como Gela Fit, mais de 30 anos no mercado imobiliário. Então assim, a gente teve tempo para aprender muita coisa, para aprimorar nessa questão de urbanização. Mas se você me perguntar qual é o nosso diferencial, é acreditar nos valores da família, sem dúvida alguma. Gabi, aí você falou do diferencial da Gela Fit, que é a família. E quais foram as dificuldades que vocês encontraram aí nesses 30 anos? Eu acho assim, que toda empresa tem fases de altos e fases de baixos. Graças a Deus, nossos baixos, eles nunca foram muito grandes. Eu acho assim, que pela união e pela nossa formação de gestores, ter oportunidade de discutir até no domingo, considerando que nós somos todos família, a gente sempre conseguiu lidar muito bem. E meu pai costumava dizer que o que a gente fazia quando tinha um problema era assar uma costela. Então hoje assim, a gente segue dizendo que se as coisas deram certo, é porque a gente sempre acreditou que o melhor jeito de resolver era com alegria. E falar de Gela Fit e não falar do condomínio Caledônia, não tem como. Então fala aí um pouquinho para a gente quais são as novidades, o que tem ainda no condomínio, qual está a fase de preparação, as construções. É assim, o Caledônia é o nosso projeto queridinho, a gente brinca, né? A gente mudou o cenário de urbanização de Camboriú com esse condomínio. E hoje são mil unidades, uma área de lazer vertical que cobra o horizontal, que cobra o condomínio de ponta a ponta, é um clube com uma piscina de mil metros quadrados, com bordo infinita. Então assim, em termos de qualidade de vida, é um projeto que não tem como a gente não gostar. Obviamente eu sou muito suspeita em falar, né, Fabilice? Mas o Caledônia é um sonho, assim, e a gente vê as casas saindo agora, que hoje já são mais de 30, é um condomínio pronto para morar. Então assim, é uma realização de um sonho nosso e das pessoas que moram dentro do Caledônia, né? E para quem ainda não conhece o Caledônia e quer conhecer, como faz para vir até o condomínio e conhecer? A gente tem um plantão de vendas aqui no local, nosso telefone para contato é 3365-8805, a gente tem o site condominiocaledônia.com.br, ou no gelapit.com.br, Facebook, Instagram, a gente está em todas as redes sociais e sempre vai dar um jeitinho de atender vocês, não importa o horário de como. Então, eu só deixo aqui o meu convite para que vocês venham conhecer o condomínio Caledônia, até porque o programa Loft vai estar mostrando essas imagens e a gente segue daqui agora, mostrando esse evento maravilhoso que está acontecendo hoje. E a Gabi aqui, a gente vai contar um furinho, daqui a pouco a gente vai estar aí se aventurando em algum dos trollers, né, Gabi? É, eu espero, né, que a gente sobreviva a essa aventura. Então, vem com a gente e seja Loft. Carol, para onde tu vai me levar agora? Eu vou te levar para o campeão da Copa Troller, que se chama Rafael de Simas Machado Cabong. É naquele último carro lá, o amarelo. Então, ele é o cara. Estou em boas mãos. Meu Deus, eu não quero criar muita expectativa, né? Mas acredito que sim. Inclusive, ele está com um filho também, pequenininho, Caio, que está seguindo o mesmo caminho que ele, né? Já gosta de lama, já disse que veio para cá para sujar o carro dele. Então, tu vai gostar de conhecê-los. Vai ser uma aventura. Então, vamos acompanhar essa aventura, porque eu estou com medo. Vocês sabem aí de casa que eu sou medrosa. A Arielle não veio hoje, sobrou para mim. Vamos lá, então. Pessoal, eu estou aqui com ele, o Rafael Cabong. E me falaram que ele é o cara, piloto das trilhas. Tudo bom, Rafa? Tudo bom. Tudo certo. Rafael, o que a gente vai encontrar nessa aventura dentro do Condomínio Caledônia hoje? Então, eu ainda não fiz as trilhas aqui ainda. Vamos voltar fazendo agora. Estamos saindo agora. Mas, pelo que eu sei, foi pegar uma máquina aí, fez uns buraquinhos, umas coisas, para fazer um desafio para testar o carro. E quem tiver vontade de acelerar, vai poder acelerar ali. E eu vou junto contigo. Tu vai assim, com emoção ou sem emoção? É com emoção. Então, vem com a gente do programa Loft, que a gente vai estar cobrindo tudo. E eu estou aqui com o mestre Cabong. Vocês aí de casa vão estar junto com a gente, com certeza. Gente, a gente já está aqui dentro do troller do Cabong. E agora a gente vai começar a trilha. Porque essa trilha foi preparada aqui para os troleiros. É troleiro que fala? É, gipeiros, troleiros. Como o carro é trole, é troleiro. Então, a gente vai entrar dentro dessa área, que é a área 1 do Condomínio Faledon. Sentindo a emoção aí de casa? Ai, meu Deus. É, gente. Acho que a gente já tomou. Gente do céu. A gente está preso. Não vai nem para frente, nem para trás. Estou esperando o resgate. Estamos aqui diretamente do Caledonio Offroad. Fabi Lins, me conte da sua emoção. Gente, falaram para mim que ia ser com emoção. Mas eu não sabia que ia ser tanta emoção que ia parar dentro de um buraco, cheio de lama. E a amiga tocou contra mim. Eu quero saber qual foi a sensação quando ela viu a água entrando dentro do carro. Pois é, eu morri, né? Acabou. Ainda bem que esse programa tem mais duas apresentadoras, porque aqui foi o fim da minha vida. Gente, é isso aí. Diretamente do Caledonio Offroad, a maior sensação foi a Fabi Lins atoando aqui nos campos do Caledonio. É isso aí, gente. O programa Loft continua. Porque aí eu acabei, tá? Vocês viram o que viram, agora não vão ver mais. Na próxima coloca outra. Muito medo. Gabi, a gente já pôde acompanhar um pouquinho das emoções aí do Caledonio Offroad. Mas fala para a gente qual foi a ideia de fazer esse evento, de trazer os troleiros para dentro do condomínio. É, na verdade, assim, a gente encontrou nos troleiros o nosso lifestyle perfeito, né? Quem gosta de campo, quem gosta de aventura, é uma coisa que você faz em família, então a gente vê muita criançada junto no evento. E eu acho que o Caledonio é tudo isso, né? Esse espírito de aventura, esse mix de terra, tecnologia, cidade, montanha, praia, tudo numa coisa só. Então, assim, quando a gente idealizou isso, era justamente em busca disso, né? Dessa carinha do Caledonio, desse que é mais que o Caledonio tem, ser tão perto ao turismo rural aqui de Camboriú, que é incrível mesmo, né? Não tem nem o que falar. Gabi, essa é a primeira edição do evento, é a segunda, já teve edições anteriores. Essa é a primeira edição, a gente fez em parceria com a Santa Trilha, que é a concessionária troleira aqui de Santa Catarina. É eles que mobilizaram os carros, eles que ajudaram a gente a trazer os carros aqui. A nossa ideia é deixar a pista montada e trazer aí carros de todas as marcas pra gente fazer um teste, até comparar depois que o carro é melhor aqui, mas os troleiros representaram, né, Fabiniz? Eles entraram no buraco, conseguiram sair e, assim, tá sendo maravilhoso e muito legal, né? Realmente, o evento tá maravilhoso e eu pude acompanhar aí de perto todas as emoções. A Gabriela aprontou pra mim, gente, ela aprontou, ela não colocou dentro de um troleiro e caiu dentro do buraco. Só o nosso troleiro caiu no buraco. O pessoal de vocês, vocês foram sabotados, né? Foi de propósito, a gente traz o pessoal da mídia aqui e coloca eles pra sofrer perrengue, né? Mas é que bom que vocês gostaram. Sempre assim que tiver outras oportunidades, a gente espera o programa Loft aqui com a gente. E o programa de vocês é maravilhoso, a emissora é maravilhosa, a gente tá muito satisfeita na presença de vocês e espero que vocês tenham se divertido nesse perrengue que eu coloquei vocês aí. Com certeza, foi uma aventura incrível. A gente agradece aí pelo carinho de vocês lá fit com o programa Loft. Obrigada, tchau, tchau. E aí, gostaram do que virou hoje? Pois é, você pode continuar nos acompanhando nas redes sociais, tanto no Facebook, Twitter, Instagram e também no nosso site www.programaloft.com.br. A gente vai se despedindo, mas como eu falei, fique com a gente nas nossas redes sociais e também no nosso site. Está precisando de cartões de visita, folder, flys, convite, material impresso? Então, conheça a Gráfica Delta, que é referência em serviços de qualidade aqui na região. E além dos serviços de qualidade, a Gráfica Delta tem atendimento de primeira e quer mais facilidade? Então, os impressos você pode pagar em até quatro vezes os cartões sem juros. Conheça a Gráfica Delta, Rua Siqueira Campos, 172 Centro Camboriú. Itali Brasil, o sabor das massas italianas com um jeitinho brasileiro de cozinhar. Também venha saborear o delicioso café da manhã e almoço. E à noite, o restaurante se transforma num aconchegante bar e lanchonete, servindo pratos quentes e sushi de frente para o mar. Aos sábados e domingos, feijoada e pratos especiais de frutos do mar. Venha conhecer a Itali Brasil, Avenida Atlântica, nº 5280 Barra Sul. Telefone para contato 3363 1836. Transcrição e Legendas Pedro Negri Aos sábados e Legendas Pedro Negri Aos sábados e Legendas Pedro Negri